Olá, Insiders! Sejam muito bem-vindos a mais um InsiderCast. E hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo feminino. Menos de 5% das startups no Brasil são fundadas por mulheres. Ou seja, a mulher que decide empreender no ramo de tecnologia e inovação, as chamadas startups, ainda sofre muita discriminação e preconceito. Segundo a pesquisa, startups fundadas por mulheres receberam apenas 0,04% do total dos investimentos do setor e 72,4% das mulheres afirmaram ter passado por algum tipo de assédio moral na hora de pedir apoio financeiro para suas empresas. Esses dados são do Female Founders Report. Para conversar com a gente aqui hoje no InsiderCast, a gente tem a honra de receber a Ana Maria Drummond, que é conselheira da World Childhood Foundation e também fundadora da Somos Todos Marias, uma startup social dedicada a estimular o empreendedorismo feminino na periferia das grandes cidades do Brasil. Ana, seja muito bem-vinda ao InsiderCast. Muito obrigada. Muito animada por estar aqui com vocês hoje. Muito bom. A gente que agradece. A gente está muito empolgada para falar com você. Aqui os nossos bastidores já estavam muito alegres aqui, muito alto astral. E, lógico, para acompanhar a gente aqui nessa nossa viagem, temos com a gente o Fábio Oliveira. Oi, Fá, tudo bem? Opa, que alegria estar hoje com vocês aqui, os Insiders, com a Ana, com o Cleiton, com você, Bah. Morrendo de inveja que vocês dois aí estão na praia, curtindo o sol, enquanto só eu aqui estou trabalhando aqui no InsiderCast. vocês não perdem por esperar. Mentira! Que mentira, porque a gente trabalha mesmo aqui, tomando água de coco na beira do mar, a gente também está trabalhando. Não, venha com essa, só porque você está aí em nós. Não, não, não. A gente também trabalha aqui, tá bom? A gente fica rodando o mundo aí com a nossa nave, mas a gente trabalha também. Não é não, Cleiton? Tá bom. Tudo bem por aí, na Riviera? Exatamente, viu? Não é porque eu estou por aqui que eu não estou trabalhando, não, viu? Pelo menos eu, né? Eu vou ter que confessar uma coisa, eu não tenho o hábito de acordar cedo, mas parece que as coisas estão mudando, não é mesmo? Porque eu estou acordando nos últimos dias. Parece que o jogo virou, não é mesmo? É, é verdade. Nos últimos dias eu estou acordando extremamente cedo e para fazer o quê? Para trabalhar. Não é nem para meditar, para aproveitar a Riviera, não. É para trabalhar. Então, Ana, muito obrigado por aceitar nosso convite. Oi, Bá. Oi, Fábio. E, Ana, eu queria começar já fazendo uma pergunta, tá, para você, no sentido de que, pelos dados que a Bárbara passou logo no começo, já deu para ver que é muito desafiador o cenário das mulheres nas startups, principalmente tecnologia e inovação. E eu queria te perguntar o porquê você acredita que existe tanto preconceito e discriminação ainda? E, assim, é engraçado porque tecnologia e inovação vêm realmente para fazer com que a sociedade evolua. Por que ainda existe tanto preconceito e discriminação nessa área em relação às mulheres? Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, a gente pensa sempre de onde vem o fluxo financeiro, né? Quem está tomando decisão em relação a investir, seja na área de impacto social, que eu atuo, seja em grandes investimentos. E o que a gente observa é que é um mundo masculino. É um mundo masculino. Existem mulheres hoje que estão articulando grandes redes de investidoras, felizmente, não só no Brasil, como fora do Brasil também. Mas eu sempre fico me perguntando quem está tomando a decisão. E como a gente tem mais representatividade masculina nesses espaços de poder, isso inclui o aspecto financeiro, do investimento, é um mundo que tem esse olhar masculino e que as mulheres estão brigando para se inserir e para dialogar. Agora, isso vai mudar. Eu tenho plena convicção. É uma questão de tempo, porque a gente já está ocupando muitos desses espaços. E existem muitos homens que já têm um olhar diferenciado para o empreendedorismo feminino, porque entendem o valor disso e chamam as mulheres para participarem das decisões e incluem mulheres. Não só chamam para participar das decisões, mas incluem mulheres em processos estratégicos de decisão. Então, eu tenho um otimismo. É uma coisa minha, mas, ao mesmo tempo, eu vejo isso mudando. Eu vejo esse cenário. Eu vejo os editais, as convocatórias, as mulheres participando desse processo cada vez mais. Então, é um otimismo realista. Nossa, por falar em otimismo, a gente tem visto aqui, a gente fez uma entrevista recente com a Mercedes-Benz, com a Alessandra, com a Red de Comunicação, e ela comentou que quem decide a compra do veículo é a mulher. Só que é uma indústria que é, da maior parte, masculina. Então, a gente ficou questionando essa relação, se o público que decide a compra é a mulher, por que não tem mais mulheres inseridas nesse mercado? E essa é a pergunta que eu gostaria de fazer para você, Ana. Em todas as empresas, quando há diversidade, diversidade de pessoas, diversidade de ideias, mulheres em cargos de liderança, as coisas tendem a fluir melhor? O ambiente, a criatividade tem de ser diferente, a indústria tem de ser diferente? Qual é a sua visão sobre isso? Realmente, o mundo teria que ser mais diverso? Totalmente, pelo amor, já chegou, já passou do tempo, isso está comprovado, que quando a gente está em um ambiente diverso, a gente produz melhor, não estou dizendo que é mais fácil, eu acho que todos nós temos que lidar com a diversidade, aprender a lidar com ela, mas o resultado sempre é melhor, porque você tem pessoas trazendo outras perspectivas, outras vivências, outras experiências, então isso está comprovado. Quem não está olhando para isso, está perdendo uma oportunidade de conseguir responder às situações cada vez mais complexas. O mundo que a gente está inserido hoje, não tem como você ter só uma visão hegemônica, não tem como. As questões que a gente... Outro dia eu fiz uma formação com Oscar Motomura, da Mania Key, eu acho superinteressante, porque ele fala muito sobre equações impossíveis, para a gente detectar quais são essas equações impossíveis. E eu acredito que para equações impossíveis, complexas, a diversidade é absolutamente necessária. Eu estou superconvencida disso, e me questiono sempre quando eu estou em projetos, eu participo de projetos que não exista isso. Hoje eu me questiono cada vez mais, o que eu estou fazendo aqui ou o que eu estou fazendo para mudar essa realidade. Ana, ainda falando de diversidade e inclusão, quais são as tendências que você vê para o empreendedorismo que promove diversidade e inclusão? Você acha que a gente vai ter um futuro de menos desigualdade social, de racismo estrutural, com acesso real aos empreendedores das minorias? Bom, primeiro eu acredito em cotas, em primeiro lugar, como um instrumento transitório para acertar desigualdades. Então, assim, sou superfavorável e acredito que a gente tenha que, sim, promover todos os tipos de cotas, porque, assim, se existe uma questão estrutural, o tempo que vai se levar para que a gente acerte essas desigualdades é muito grande e não é aceitável. Agora, eu tenho visto ações concretas para acertar essas desigualdades. Por exemplo, a ação que... de treininhos do Magazine Luiza. A própria Luiza ainda não fala, não foi a ideia dela, mas foi uma ideia de uma gestora dela e o presidente, que é o filho da Luiza Helena, acatou, endossou, fortaleceu essa ideia e levou adiante. O que eu acho muito bacana é quando existe um ambiente que favorece para que esse tipo de coisa surja e emerja, porque, assim, se você não tem uma cultura que acolhe o diverso, uma executiva não vai nem propor uma coisa como essa, porque ela sabe que não vai ser bem vista. Só que é o contrário, né? A gente tem que justamente favorecer esse tipo de coisa. Então, assim, eu tenho visto alguns programas que estão fortalecendo seja a diversidade ou seja a igualdade racial. Eu vi, por exemplo, a Adriana da Feira Preta participando de uma discussão super importante que foi promovida pela XP recentemente, falando sobre ESGs. E a Adriana que criou, ela trabalhou muito a criação de um ecossistema para empreendedores negros, com a Feira Preta. Então, assim, muito guerreira falou, bom, se não existe mercado para esses empreendedores, eu vou criar esse mercado. E hoje ela está dialogando com uma XP, com uma plataforma que discute para onde os grandes investimentos têm que ser orientados, certo? Então, eu acho isso super bacana. Então, eu vejo uma evolução. Eu acho que está longe de falar sobre igualdade, assim, a gente estar num patamar de igualdade, de inclusão, de fato. Eu vejo muita gente chamando para conversa, mas, como disse uma amiga minha outro dia, chama para a festa, mas não convida para dançar, entendeu? Então, eu vejo isso ainda rolando, mas espero que a gente esteja na direção de avanços. Eu espero. Falando sobre esse tema, a gente conversou com a Ana Minuto, eu não vou lembrar o número exato de quantos anos levaria para a igualdade social ser atingida sem os estímulos, mas eu acho que seria dois séculos ou algo assim. Então, realmente, nós precisamos criar meios e mecanismos provisórios, eu também concordo com você, tem que ser provisório, porque senão vira assistencialismo, mas nós precisamos desses mecanismos e eu acho muito interessante isso que você falou, Ana. Eu queria falar também agora sobre o Somos Todos Maria. Marias, como surgiu essa ideia, Ana? Ótimo. Obrigada pela pergunta. Que bom que você mencionou a Ana Minuto, depois eu vou falar dela também, que ela está participando de um projeto que o Somos Todas Maria está super envolvido. mas acredito que o comecinho de tudo foi essa experiência que eu tive junto com uma das sócias do Somos Todas Marias, a Marina, que nós tivemos a oportunidade de morar há 40 dias em Dhaka, que é a capital de Bangladesh, porque nós fomos literalmente atrás de uma imersão com o time do professor Yunus, que é esse Prêmio Nobre da Paz, que criou esse conceito de microcrédito, que é conhecido como o banqueiro dos pobres, etc. A gente queria vivenciar na prática tudo o que ele faz a favor do microempreendedor. E foi muito interessante, porque a gente, chegando lá, a primeira escolha que a gente fez, a gente quis ficar na periferia de Dhaka, porque a gente queria vivenciar aquela realidade. Nós estávamos próximos do escritório central onde o professor Yunus fica, tinha essa questão da facilidade também, mas tinha a questão de contexto. Então, nós ficamos hospedadas dentro de um abrigo de crianças, que nos pareceu um lugar superinteressante também para vivenciar. Ficamos lá, cada uma, no seu novo mundo, e lá dentro a gente pôde entender a realidade, primeiro das mulheres, entendendo por que tinha tantas crianças dentro daquele abrigo. A gente descobriu a dificuldade da mulher que se separa, por exemplo, se divorcia, que não pode ficar com as crianças no seu primeiro casamento. A gente conseguiu entender um pouco daquela cultura. E a partir disso, nós começamos a frequentar o quê? O escritório central do professor Yunus com o Timasso, que são as pessoas que fundaram o banco junto com ele e as pessoas que estão ao lado dele fazendo os programas acontecerem. Então, cada dia era uma surpresa, cada dia era uma reunião diferente, mas não era reunião com o PowerPoint, a gente sempre ia a campo. E, numa dessas idas, a gente conheceu um programa que o professor Yunus desenvolve, que é como um fundo de como se fosse um investidor anjo para microempreendedores. Ok? Então, ele entra com um investimento semente ali, no início, daquele microempreendedor e pode ser um microempreendedor que conserta cadeira de rodas, que faz colchões na garagem de casa. E, por mês, ele aprova planos de negócio de 3 mil novos microempreendedores, só para vocês terem uma ideia da magnitude do que eu estou falando, por mês. Então, ele tem uma capacidade de operação muito grande, de influência muito grande, e teve um determinado dia que o pessoal do time dele nos convidou para conhecer uma empreendedora da beleza. E aí, nós fomos para a periferia da periferia de DACA, que não é diferente das periferias de São Paulo, do Brasil, por isso que me surpreendeu muito, porque as pessoas falavam assim para mim, nossa, Ana, você está indo para um lugar extremamente pobre. Eu falei, eu estou indo para um lugar similar ao Brasil. então, muitas das pessoas que conversavam comigo não entendiam que Bangladesh, inclusive, tem um crescimento muito melhor do que o Brasil hoje, se a gente analisar, entendeu? Economicamente falando, e uma desigualdade similar. Então, eu me surpreendi com a reação das pessoas, em primeiro lugar, e em segundo lugar, quando eu entrei nesse salão de beleza e comecei a conversar com essa mulher, aquilo ali, para mim, foi um momento que eu falei assim, eu já sei o que eu vou fazer quando eu voltar para o Brasil. porque ela começou a explicar o que era o salão de beleza para ela, eu falei, é um hub de impacto social, ponto. Ela falou assim, eu atendo mulheres aqui, mas eu fui vítima de violência, cheguei a pegar veneno para me matar e matar os meus três filhos, e a única esperança que eu me agarrei foi esse pequeno fundo que eu recebi para montar o meu salão. e a partir do momento que eu montei meu salão, tudo acontece aqui. Então, ela dá treinamento, ela discute a questão da violência contra a mulher, ela tem uma, por exemplo, uma máquina de costura num canto que ela dá capacitação para a mulher que não quer entrar na área da beleza. Gente, é um hub de empreendedorismo, entendeu? E de impacto social. Na hora que eu vi aquele negócio, eu falei, não, você está de brincadeira comigo. Eu ficava pensando, eu falei, gente, quantas mulheres como essa existem no Brasil? Quantas mulheres têm o seu salão de beleza na garagem de casa e já fazem disso a sua renda e muitas vezes nem se dão conta de que são arrimo de família? Aí a gente começou a estudar essa realidade vindo, a gente estava lá ainda, fez um primeiro plano de negócio, apresentou para o time do professor Iunos e eu brinco que ele empurrou a gente na piscina porque ele postou nas redes sociais dele contando que existiam duas brasileiras que tinham ido lá com nome e sobrenome e que iam criar o Somos Todas Marias do Brasil. E eu voltando para o Brasil e falei, gente, ele realmente empurrou a gente. Ele não só nos deu a oportunidade de conhecer essa realidade, mas ele deu um empurrão, assim, vão. E foi isso que aconteceu. Ana, muito bacana ouvir essa história muito interessante, que tudo isso surgiu de uma viagem e você acabou descobrindo o seu propósito, o propósito da sua vida numa viagem, de conhecer um empreendedorismo que se encaixaria muito bem para a realidade brasileira. Eu queria, em meio a toda essa história que você contou, eu queria entender um pouquinho como que você idealizou o projeto, como que você encaixou esse propósito e surgiu aqui o projeto brasileiro? Dominado. Bom, sabe, em primeiro lugar, a gente tomou uma decisão, assim, quando nós nos unimos, nós somos quatro sócias, aos poucos as outras foram chegando e foi uma um momento muito interessante, porque eu, quando eu voltei para o Brasil, eu me vi sozinha, porque a socia que foi comigo, ela mora em Hong Kong, então eu me vi bastante sozinha, eu falei, e agora? Como é que eu vou montar esse negócio sozinha? Mas, quando você tem um propósito e as coisas, elas têm uma força mais coletiva, eu acredito que as pessoas chegam e as pessoas certas chegaram e foi interessante porque a gente teve um primeiro combinado entre nós que foi o seguinte, nós não vamos sair fazendo plano de negócio, fazendo pitch, fazendo esse universo empreendedor se a gente não ouvir as mulheres em primeiro lugar. Então, assim, isso para nós não foi fácil, porque foi assim, nós investimos um ano de trabalho indo a campo com os nossos próprios recursos, né? Então, a gente foi para o interior de Pernambuco, a gente foi, por exemplo, aqui para o Capão, zona sul de São Paulo, a gente foi para Poá, que é uma cidade aqui próxima a São Paulo que a gente tinha ouvido falar que existia uma concentração de salões de beleza, existia uma organização que é o Gerando Falcões que atua muito fortemente lá, então a gente foi a campo, foi conversar com uma grande empreendedora no interior da Bahia também, que trabalha com outro tipo de segmento, mas que também tem uma rede de mulheres incrível, então, assim, nada do que a gente fez foi feito exclusivamente pensando isso dentro de uma sala de reunião, então, acho que esse foi o primeiro aspecto que eu valorizo na nossa trajetória e eu recomendo também, porque, assim, quando a gente fala a dor do cliente, a dor do cliente, precisamos ouvir o cliente, precisamos ouvir o cliente, a gente precisa ter uma relação muito próxima com, eu chamo as manias, conhecer a realidade delas profundamente sem assumir hipóteses que estejam partindo da nossa própria realidade, né, então, esse foi uma coisa que a gente batalhou muito e eu me lembro que logo depois que a gente fez muita pesquisa de campo, a gente contratou algumas horas de trabalho da Dynamo, que é uma aceleradora de negócios de impacto, o Marco Gorini acompanhou a gente de perto e todas as nossas reuniões de trabalho eram questionar as hipóteses que a gente estava construindo em cima do modelo de negócio, mas será? Mas será que isso não é vocês que estão dizendo? Será que não é a interpretação de vocês em cima da realidade? Voltem a tampo e vão conversar com as mulheres de novo, então, o tempo todo a gente testava as nossas certezas e às vezes não sobrava nada, porque realmente às vezes a gente estava já direcionando para os caminhos que tinham viéses nossos. Então, a gente partiu para uma segunda estratégia depois disso, que quando a gente pensou, bom, se um pilar do Somos Todas Marias é a formação, que é um pilar nosso, é a formação empreendedora, mas de um jeito diferente, e a gente já sabia que tinha uma perspectiva diferente, a gente foi construir o detalhe dessa proposta pedagógica junto com um grupo de mulheres. Isso foi uma coisa que também eu tenho super orgulho, que a gente foi para Poá, foi lá que a gente começou o Somos Todas Marias, depois de uma conversa com o Eduardo Lira do Gerando Falcões, ele abriu as portas para a gente entrar dentro de um curso de maquiagem que estava acontecendo, e neste curso de maquiagem em que a gente ia num sábado dentro de uma escola que cedia um espaço para as mulheres serem formadas nesse curso, a gente começou a conhecer a realidade delas e conversar com elas sobre a nossa proposta, sobre a nossa proposta de valor, qual que era a nossa proposta de formação. E aí algumas delas toparam por fazer como se fosse um workshop de criação, conjunta, e foi isso que a gente fez dentro de uma cozinha, que foi também um outro espaço que foi disponibilizado para nós. Então, para mim, foi tudo muito conectado com a realidade. A gente entrou, quando a gente chegou no território, de fato, em 2020, a gente já tinha tido todo o cuidado do mundo de escuta, de construção conjunta, de validação de hipóteses e também de ter uma certeza de que o que a gente estava levando não era uma camisa de força, era algo que a gente tinha que testar, pivotar e voltar e afumar. Tanto é que, em 2020, a gente revisitou as nossas certezas o ano inteiro. Certo? Então, somos todas marias, ele se propõe a ter uma solução para a microempreendedora da beleza que, na sua maioria, não é nem formalizada. Ok? Então, os nossos pilares são educação emocional e elas pediram isso, não fomos nós que viemos com essa certeza. A palavra delas foi a seguinte, não adianta a gente falar sobre empreendedorismo se a gente sofre discriminação, se as pessoas não acreditam em nós, se nós somos invisíveis para as estatísticas do setor, se a gente não sai da nossa localidade. Então, primeiro, a gente tem que se fortalecer emocionalmente para depois falar sobre educação financeira, para depois falar sobre direitos e chegar na questão do empreendedorismo. E aí foi essa construção da proposta pedagógica, que é o nosso, digamos assim, o nosso preparar o terreno para depois ofertar outras possibilidades para essa mulher, acesso a microcrédito e acesso a produtos diretamente da indústria, se assim ela desejar. Ou seja, a gente tem uma plataforma de opções para elas. O que a gente quer é que essas mulheres tenham a opção de se sentirem incluídas, mas que elas tenham a consciência de saber o que é melhor para elas. nem todas acessaram o microcrédito em 2020 e nós entramos com uma plataforma de microcrédito super, super adequada à realidade delas, mas nem todas acessaram. E tudo bem, ótimo, que assim seja, porque muitas ainda tinham dívidas para assinar. Então elas tiveram a consciência de dizer, não, primeiro eu preciso resolver as minhas dívidas, criar a minha MEI e aí eu vou conseguir acessar um microcrédito. É isso. Então, não sei se eu falei muito, mas... E a Ana Minuto, que eu queria mencionar o nome dela, hoje ela é uma mentora de um programa que nós levamos a proposta pedagógica do Somos Todas Marias para um programa em parceria com o Grupo Mais Unidos e Embaixada Americana para capacitar 90 empreendedoras do Brasil. É uma coisa que a gente também está fazendo e que tem muito orgulho e a Ana Minuto que é uma das mentoras dessas mulheres. Muito legal. Que demais, Ana. A gente já contou aqui em alguns episódios o Insider Cat nasceu por causa de uma mentoria, inclusive, que eu passei, chamada Nós por Elas, da Edna Vassalo Goldoni, do Instituto Vassalo Goldoni. E se não fosse um trabalho de mentoria, hoje a gente não estaria aqui e não estaria levando esse conteúdo que a gente tenta fazer com o maior carinho e a maior qualidade do mundo para todo mundo falando sobre comunicação e transformação, que é muito do que você está trazendo aqui hoje para a gente. Eu queria muito que você falasse um pouco, eu fiquei aqui pensando enquanto eu te ouvia, dos resultados que você viu nas suas análises das empreendedoras de beleza, principalmente aqui no Brasil. É um cenário muito comum, como você falou, são formas de empreendedorismo muito fáceis de se ver, como você disse, às vezes a pessoa abre um salão na garagem de casa, no quintal, às vezes num quarto mesmo da casa. Eu queria entender melhor os resultados dessa pesquisa, quem são essas mulheres, o que elas estavam buscando, que aí você já contou um pouquinho para a gente do trabalho da ONG, da Somos Todas Marias, mas eu queria entender essa simbiose, vamos dizer assim, entre resultado e produto final. Certo. Bom, primeiro assim, um pouco desse diagnóstico dessa realidade e como a gente busca endereçá-la, né? Primeiro, essa mulher, ela não se enxerga como empreendedora, na maioria das vezes, e elas são, são empreendedoras, mas ela precisa primeiro se dar conta de que ela está trazendo boa parte do orçamento de casa. Isso acontece direto. Quando a gente passa por um processo de formação com elas e elas começam a separar o que é finanças pessoais, o que é finanças do negócio, e o dinheiro não fica todo misturado, elas conseguem ver exatamente que o resultado que elas trazem do negócio é o que está contribuindo para a casa. Muitas vezes, assim, o principal investimento da casa vem delas e elas não se dão conta disso. Outro aspecto que me chama muita atenção e chamou em todas as pesquisas que a gente fez é que as mulheres, elas não têm crédito para comprar produto, ok? Então, o que acontece? Quem chega para vender produtos de beleza para elas, produtos esses que eu estou falando, produtos profissionais que elas vão usar no salão, certo? Elas estão na mão de intermediários, pessoas que não necessariamente representam empresas, pessoas que chegam com produtos, que pegam produtos de distribuidores que estão, que conseguem pegar em consignação, e o que essas pessoas fazem? Essas pessoas, na verdade, são os tubarões da história, porque eles falam para as mulheres, não tem problema, você não tem o dinheiro para pagar, você não tem o cartão de crédito, eu parcelo essa sua compra em suaves prestações, só que dentro dessas prestações, o que que tem um ágio que em média a gente calculou de 200%, então assim, em resumo, se eu pego o meu cartão de crédito hoje e vou comprar um produto similar, eu pago muito mais barato do que uma empreendedora de beleza periferia, eu não consigo acreditar numa coisa dessa, porque eu paro para pensar e falo assim, bom, se elas cobram em média um valor, vamos pegar um valor de uma mão, tá, uma mão, sei lá, vai custar num bairro mais favorecido, aí, 40 reais, em bairros que a gente frequentou e fez todas as entrevistas, você pode pagar ali 15, 18 reais, ou seja, 20 no máximo, estourando, elas estão cobrando metade do valor e estão pagando os insumos mais caros, como é que essa conta vai fechar? Não vai fechar, não vai fechar, ainda mais num tempo de pandemia como o atual, ou seja, as pessoas perderam renda, estão desesperadas, muita gente passando fome, o salão de beleza que é um lugar incrível para que as mulheres falem sobre violência, para que elas possam se sentir amparadas, para que elas tenham uma rede de acolhimento, ele não é mais prioridade, né, prioridade é sobreviver, então, assim, é uma pena porque eu vejo esse mercado super potente, quando eu pego uma pesquisa, por exemplo, setorial, gente, fala-se em 500 a 600 mil salões de beleza no Brasil, mas estima-se que exista o dobro dada a taxa de informalidade, ou seja, se isso for verdade, que a gente acredita que sim, pelas pesquisas micro, assim, que a gente fez, que dá para extrapolar, olha a potência que existe, a gente conversou com o fundador da Meifácil, por exemplo, e ele disse, olha, é um dos setores mais incríveis para trabalhar, porque tem muitas mulheres que estão buscando, que estão buscando ter uma regularização, sabe, estão buscando, estão tentando, nem sempre estão conseguindo, então, assim, tudo que a gente fez foi para fortalecer a mulher como ser humano, ela como pessoa, ela como dona da sua história, ela como empreendedora, e ela como agente de transformação, isso que eu acho muito legal, porque no meio do processo do ano passado, quando disparou a pandemia, os salões fecharam, a gente teve uma experiência com elas, que foi, elas produziram máscaras, a gente partiu para uma atividade para gerar renda imediata, e a gente montou células de produção, e essas mulheres responderam, assim, ó, mulher que não sabia costurar, procurava ajuda, aprendia a costurar, ou fazia o corte em casa, entregava para outra, então a gente ajudou tudo por meio online, a gente ajudou essas mulheres a produzirem 75 mil máscaras, e essas máscaras foram distribuídas na comunidade de Poá, as pessoas não compravam, as pessoas recebiam as máscaras, o que a gente fez foi viabilizar doações para que elas tivessem esse recurso financeiro, que bancasse um pouco do trabalho delas, já que os salões estavam fechados, agora, o que eu estou contando isso? Vai dizer que não tem visão empreendedora, você pega e fala assim, ah, mas eu faço, eu sei fazer um cabelo, eu não sei costurar, semana seguinte a mulher já sabia costurar, falava assim, gente, eu nunca vi isso na minha vida, eu falo assim, talvez eu tenha muito mais dificuldade de mudar essa chave, falar assim, não, mas eu vou fazer isso agora, na semana que vem, do que elas, então, nesse processo, eu aprendi muito mais, eu fui atrás de muita coisa, assim, de viabilizar os recursos, de tutorial sobre produção, produção de máscara, eu vi todos os tutoriais possíveis, uma outra sócia do Somos Todas Marias também, mas elas fizeram acontecer, então, assim, não sei se eu respondi sua pergunta, Bárbara, mas eu acho que é um mercado potente que eu não consigo entender como é que as indústrias de produtos profissionais de beleza não estão se esforçando para chegar nele, e o que eu quero é que o Somos Todas Marias faça esse elo de ligação, agora, eu já bati em várias portas e a resposta que eu sempre escuto é assim, ah, mas vocês não têm um N, que é um número de mulheres grande ainda, vocês não têm, eu falo, lógico que a gente não tem, que a gente acabou de passar por um grande piloto para testar todas as nossas metodologias e por acaso veio um Covid no meio, né, óbvio que a gente não tem, mas a gente tem um conhecimento que as indústrias também não têm, então, assim, qualquer programa hoje, eu diria, para gerar inovação de canal, de venda, para gerar reputação, para ter um portfólio dentro de uma perspectiva de sustentabilidade, a gente tem capacidade de fazer, agora, não existe esse olhar, eu já percebi, existe uma preocupação em relação à logística, à última milha, isso se resolve, as mulheres resolvem, elas dão conta de fazer, elas dão conta de se organizar e fazer micro distribuições. Ana, você falou de curso de beleza, capacitação, crédito, e tudo isso num setor extremamente gigantesco, no setor da beleza. Você acabou respondendo um pouquinho a minha pergunta, mas eu vou fazer mesmo assim, eu gostaria que você aprofundasse e falasse um pouco mais, que é como as empresas podem fazer parte e se tornar parceiras do processo, porque, assim, você disse que elas não têm, entre aspas, interesse, porque não têm números, mas como elas podem, se surgir aquela empresa que realmente quer topar, o que elas poderiam fazer realmente hoje para ajudar vocês? Várias coisas, primeiro assim, eu vou falar de sonhos, tá? Primeiro eu quero, assim, financiar uma pesquisa que tire da invisibilidade esse mercado. e eu acredito que hoje a gente tem recursos, tecnologia, todo mundo no celular, a gente pode fazer uma pesquisa que tenha um custo-benefício excelente. Então, primeiro, financiar uma pesquisa que tire esse mercado da invisibilidade é extremamente importante. Segundo, topar essa inovação. Então, o que eu gostaria hoje? Eu gostaria de ter mais projetos que não sejam só de fundações ou instituições que já têm essa vocação, como uma embaixada americana, um grupo mais bonito, que já têm essa vocação, assim, de gerar impacto social, de gerar uma transformação social, eu gostaria que empresas que atuam no setor da beleza resolvam investir na inclusão produtiva de mulheres para valer. Então, eu acredito que, por exemplo, quando a gente pensa que um salão de beleza é um varejo, gente, é um varejo, tá? A gente sabe disso, né, Bárbara? Nós, mulheres, sabemos disso. Quando você vai para um salão de beleza, você vai, você pode sair comprando um par de havaianas decorado, você pode sair comprando um produto para o seu cabelo para você fazer em casa, como em vários salões que eu frequentei lá e você sai com um pote de mel que eu adoro, entendeu? Você sai, você faz compras se você quiser ali. Então, assim, olha o potencial que existe. Então, não é só ficar nessa lógica assim, ah, mas não é o meu canal tradicional para tudo bem. Indústria, você não tem condição de olhar para isso porque você tem uma operação muito complexa, mas você tem grandes distribuidores e você pode trabalhar um projeto nessa sua cadeia de valor. Então, eu penso muito nisso, eu acho que a gente tem conversas muito interessantes acontecendo, mas eu gostaria de realmente que o Somos Santas Maria tivesse a oportunidade de desenvolver um projeto com uma grande marca e que a gente possa fazer isso junto, sabe? E a gente está super preparado a fazer uma coisa que não seja só o que o Somos Todas Maria já desenhou, porque a gente acha que, e tudo isso depende também de um recorte de realidade, onde a gente vai estar, né? Que escopo é esse pós-Covid? Eu tenho muita preocupação, gente, eu vejo, assim, os índices de violência contra a mulher no Brasil hoje são alarmantes, assim, vivemos uma epidemia, as mulheres estão expostas a uma situação de violência que seguramente é sem precedentes, é sem precedentes. Então, assim, você imagina qual é a importância desse trabalho emocional hoje dentro de uma jornada empreendedora. E quem não olha para isso não entendeu o que está acontecendo e eu sou bem crítica em relação a isso. Então, tem alguns processos de formação que eu olho hoje e vejo que fala sobre empreendedorismo feminino, eu já sei e falo assim, gente, essa proposta ela está desconectada da realidade, mais do que nunca. Então, eu estou muito atenta a isso. Hoje, no Somos Todas Marias, uma das questões que a gente quer enfatizar mais e mais é a questão da igualdade racial. Isso é uma das coisas que a gente tem refletido muito porque no hall de fundadoras do Somos Todas Marias a gente não tem igualdade racial é uma coisa que a gente gostaria que tivéssemos e não temos. Então, todo momento que a gente tem um projeto novo ou uma jornada de formação a gente para e fala assim quem são as pessoas que a gente vai convidar para a festa, chamar para dançar junto conosco e construir um projeto em conjunto para que faça sentido para as pessoas com quem a gente vai trabalhar. Ana, você ia falar alguma coisa? Não. Ana, você falou aí de muitos desafios, desafios do projeto, desafios que você teve desde o início e continua tendo muitos desafios. A vida com um projeto dessa magnitude, imagino que seja muito desafiador. a gente queria explorar um pouquinho mais o lado Ana, o lado pessoa física. O que a gente costuma falar aqui no Insidercast, a gente não quer mostrar os troféus, as vitórias apenas, a gente quer mostrar com exemplo, com exemplo de superação para que você possa com a sua história inspirar outras pessoas. A sua história por si só já é muito inspiradora com o projeto. Queria que você contasse algum outro acontecimento que você acha relevante para inspirar os insiders. Ótimo. Bom, eu recentemente fiz um vídeo até no meu perfil no Instagram, as pessoas falaram assim, o que aconteceu com você? Porque eu estava assim, tão... Sabe aquela coisa assim, fui para a arena e dane-se, dane-se. Falei exatamente o que eu estava sentindo, me emocionei. Eu acredito assim, eu estava ouvindo hoje de manhã um podcast também de uma pessoa que admiro muito que é o Rodrigo Mendes, que ele fundou o Instituto Rodrigo Mendes, que trabalha em inclusão, né? E ele fala sobre uma coisa que eu acho que tem a ver um pouquinho com a minha história, eu vou chegar lá. Ele fala sobre a resiliência que a gente tem que ter em relação ao nosso propósito. Porque a gente vive constantemente sendo provocado para abandonar o nosso propósito. Abandonar, assim, deixa isso de lado ou deixa eu pensar nisso quando eu estiver aposentada ou deixa eu pensar nisso. Então, assim, a minha vida inteira eu cheguei à conclusão que eu nunca consegui me sabotar. sabotava por alguns períodos e depois eu caía e falava assim, não, eu não estou feliz se eu não estou feliz com todos os meus privilégios, eu tenho que ter algum tipo de reflexão em relação a isso. Então, a minha carreira foi sempre assim, eu comecei assim, uma carreira numa grande empresa de consultoria, super nova, com 23 anos eu era gerente de uma multinacional, não tinha nem assim, porque na minha cabeça eu fiz administração, vou trabalhar no mundo corporativo, depois eu fui morar fora para fazer um mestrado, aí eu descobri que existia um terceiro setor que eu não conhecia no Brasil e que eu podia aproximar esses mundos, eu tenho certeza que a minha missão é aproximar mundos diferentes dentro de causas que eu acredito, sabe? eu sou filha de uma mulher que ficou viúva com cinco filhos, com 45 anos de idade, que foi buscar se inserir no mercado de trabalho, porque em um determinado momento parou de trabalhar, então teve muita coragem, a minha avó também foi a mesma situação, então assim, a questão da mulher que lidera, que inclui que vai atrás, para mim faz parte da história da minha vida, assim, eu vi a minha mãe, sabe, assim, super preocupada com as nossas finanças pessoais, mas chamando todos os filhos para sentar e decidir o que a gente ia manter e o que a gente ia rever, porque ela não queria que a gente abrisse mão da educação, do que a gente tinha como oportunidade até então, então isso tudo faz parte da minha história e eu quero honrar sempre isso, sabe, e ao mesmo tempo uma coisa curiosa que aconteceu na minha vida recentemente, é uma coisa que eu nem comentei ainda com a Bárbara, é que recentemente eu fui convidada para, eu tenho mais um chapéu, além do Somos Todas Marias, além de conselheira da Childhood, eu assumi a diretoria institucional de uma instituição que luta contra o câncer, por quê? Eu perdi uma pessoa muito querida em dezembro desse ano, assim, lutou bravamente, não posso dizer que ele perdeu uma batalha, não, ele venceu porque ele lutou bravamente, mas ao mesmo tempo, como eu acompanhei essa pessoa sendo tratada num hospital público, de ponta aqui em São Paulo, eu pude perceber as diferenças de acesso que existem na saúde. Então, hoje eu diria para vocês, assim, que eu estou equilibrando os meus pratins, foi uma decisão que eu tomei até para conseguir investir mais no Somos Todas Marias, para poder ter uma fonte de renda e também investir mais, mas também ter uma causa complementar, porque eu cheguei à conclusão que eu sou uma pessoa de causas, e hoje o que tenho observado é o seguinte, como o mundo desigual, ele se reflete na saúde, ele se reflete nas oportunidades econômicas, ele se reflete no acesso a investimento para mulheres que estão em startups, e eu luto contra isso, eu luto contra a desigualdade em qualquer campo que for, e eu acredito muito no papel da mulher para enfrentar isso, não que vocês, homens, não sejam importantes, vocês estão fundamentais nessa discussão, inclusive a gente quer mais homens e mulheres lutando por mulheres, mas eu acredito que a mulher tem um papel coletivo importante, e não sou eu que estou dizendo isso, quando você vê um prêmio Nobel da Paz emprestando dinheiro para a mulher, porque chegou à conclusão que a mulher pensa mais no coletivo, na família, no desenvolvimento local, ele fez isso em 40 anos e a gente tem alguma coisa para nos ensinar, né? Então, o meu momento é esse, eu tenho a impressão que tudo que está acontecendo hoje no mundo e no Brasil está evidenciando essas diferenças que sempre existiram, eu não acho que a gente está acordando de um sono profundo e falando assim, nossa, existe desigualdade em todos os aspectos, né? Mas o que me preocupa é saber se a gente vai continuar endereçando o que é necessário, é isso. Lutando pela igualdade, lutando por mais oportunidades para as mulheres, mais acesso à saúde para todos, enfim, essa é a minha busca mesmo. Ana, infelizmente, nós estamos chegando ao final do nosso episódio, foi muito bom poder te ouvir, mas antes de chegar ao final do episódio, eu gostaria de te pedir mais um recado, um recadinho final, e também que você possa deixar suas redes sociais para que os insiders possam entrar em contato com você. Combinado. Bom, meu recado final é essa questão da gente ser resiliente em relação ao nosso propósito. Eu acho que isso, para mim, é a coisa mais importante, principalmente no momento atual, por mais difícil que seja, por mais desafiador que seja você montar diversas equações para manter isso vivo, que é justamente o que eu estou fazendo hoje na minha vida, eu acredito que a gente não deva desistir. Acho que a gente, todos nós, temos uma missão e a nossa missão precisa fazer sentido para o mundo e para nós. Então, essa é a minha mensagem. Eu estou super à disposição, porque eu adoro conversar com pessoas. Mais fácil para mim é sempre via Instagram. Eu estou como Ana M. Drummond, com dois M de Maria dedeado no final. E no meu LinkedIn, Ana Maria Drummond, que nem sempre eu estou presente lá, mas no Instagram eu estou mais. No Instagram eu me deserajo e é isso, eu me sinto parte de uma rede, não me sinto sozinha e estou muito feliz de ter participado hoje com vocês, me sinto em casa, isso é muito bom. Poxa, que legal, Ana. Eu acredito no seguinte, quando você descobre o seu propósito, o seu propósito de vida, acho que desistir deixa de ser uma opção e realmente a gente precisa de muita resiliência, porque quando a gente descobre os propósitos de vida, parece que é engraçado, mas eu acho assim que a maioria das pessoas que eu converso que hoje têm um propósito de vida, elas falam a mesma coisa. E no momento que elas descobriram o propósito de vida delas, parece que o mundo meio que testou elas de uma maneira assim, parece que todas as dificuldades que estavam acumuladas para vir nos próximos anos vieram exatamente para aquele momento para ver se ela realmente ia pagar o preço e ia persistir a seguir. Então, meus parabéns, Ana, por não ter desistido, meus parabéns pelo seu projeto. Eu acredito que é muito importante a gente poder ajudar todas as pessoas, independente de classe social, independente de classe, como posso dizer, financeira, independente de tom de pele, porque eu acredito no seguinte, a gente já falou isso em outros episódios, até entrevistados nossos falaram isso também em outros episódios, que é o seguinte, é impossível ser feliz sozinho. Então, quando você vê outras pessoas sofrendo, quando você vê outras pessoas em situações vulneráveis, é impossível você ser feliz. Você, no máximo, pode estar contente com a sua, entre aspas, riqueza, com a sua prosperidade, mas você não se sente feliz porque você sabe que tem outras pessoas que precisam da sua ajuda de uma forma ou de outra. Então, meus parabéns por ter continuado, meus parabéns por ter essa resiliência e meus parabéns pelo seu projeto. Muito obrigado, Ana. Obrigada a você. Fábio, é com você. Nossa, eu estou aqui assim, arrepiado com essa história, com todo o projeto, com a potência que esse projeto pode se tornar ainda mais, o potencial que tem ao chegar a uma grande marca para acreditar mesmo nesse propósito e realmente colocar mais força. Assim, eu mal posso esperar de receber aqui no InsiderCast novamente a Ana para contar essa boa nova para a gente, que esse projeto expandiu, ganhou novos protagonistas e isso que a gente espera daqui para frente. Nossa, foi uma honra receber a Ana, foi uma honra estar aqui com você, Clayton. Vá, vou desligando aqui minha nave e deixo aí você para fazer os nossos reclames finais. Bom, eu não podia deixar de terminar esse episódio falando que realmente somos todas Marias, né? A gente acaba se enxergando muito nessa história dessas mulheres empreendedoras que precisam realmente de mentoria, de orientação, de uma chance para mudar a vida delas e é isso que o projeto que a Ana trouxe aqui para a gente tem como missão, né? Mudar a vida de todas essas mulheres e não só delas, né? De toda a rede que está envolvida ali, né? E me mexeu muito aqui quando a Ana contou a novidade sobre ela estar participando de um projeto ligado à luta contra o câncer. Tem uma pessoa que eu amo muito que está passando também por uma fase como essa. Tio, se você estiver me ouvindo, eu te amo, viu? Meu tio, Renato, que é um orgulho, uma inspiração para mim e que bom que você não abraça uma única causa. Que bom que a gente tem pessoas como você que olham para o lado e que estendem a mão para as outras pessoas poderem se levantar e assim como uma cadeia irem levantando umas às outras. Então, com muita emoção, eu gostaria de te agradecer mais uma vez a participação. Obrigada por aceitar o nosso convite, obrigada por falar de propósito sobre empreendedorismo feminino. E é isso, gente. Eu queria agradecer ao Cleiton, ao Fábio, a todos os insiders que estão ouvindo a gente e deixar aqui o nosso recado básico, chavão. Se você curtiu esse episódio, curta, compartilhe em todas as suas redes sociais, deixe o seu joinha, deixe o seu like, se inscreve no nosso canal no YouTube, se inscreve na nossa página no Instagram, no LinkedIn. Nós estamos em todas elas como arroba InsiderCast e, lógico, se você tiver uma dúvida, sugestão ou crítica, é só mandar para a gente no e-mail contato arroba insidercom.com. A gente se encontra num próximo episódio. Até lá!